E aí, seus cola no CT do Santos, suave moleque, meu nome é Guilherme 13, moda foca e vai começar um react boladão trazendo aí Kian, mãe, certo? Esse aqui que é um assunto, vou dizer até um pouco meio que delicado assim pro Kian Esse assunto aqui que é um pouco delicado pro Kian, assim, que ele né mano, tinha um grande apego com a mãe dele infelizmente ela faleceu, tá ligado? Então vamos ver como é que vai estar esse bagulho aqui Sei que vai ser um bagulho pesado mano, porque esse moleque aí, ele é abençoado E é isso mano, vamos ver como é que vai estar esse movimento aqui, certo? Então já deixando o alto aí para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Yo! Mãe Mãe, hoje parei pra pensar em tudo o que você está passando Que nessa dura vida a senhora continua lutando Com um sorriso no rosto mesmo, preocupada em mente Se fazendo de forte pra não chorar a minha frente A notícia veio à tona e pegou todo mundo de surpresa E a força que você tem é o gás que vem pra minha caneta e que me faz pensar bem Antes de trocá-la por uma bereta Não chapa de emoção, indo parar dentro da penitência Primeira sessão de que meu terapia maior sofrimento Lágrima no rosto Mesmo estando distante eu acompanhei todo o seu esforço Lágrimas de choro se transformam em sorrisos de alegria Quando chegou a sessão final da sua última radioterapia Foi exemplo e me mostrou Não sei desistir com a tua vida, Kaique e eu E a Isabela agradeço por ter você em nossas vidas Mãe, eu te amo e a saudade ia apertar Fico feliz em te ver sorrindo e jamais penso nem chorar Mãe, eu te amo e a saudade ia apertar Fico feliz em te ver sorrindo e jamais penso nem chorar Fico feliz em te ver sorrindo e jamais penso nem chorar Fico feliz em te ver sorrindo e jamais penso nem chorar Fico feliz em te ver sorrindo e jamais penso nem chorar doido, que que é isso, mano, mano, ainda bem que eu consegui segurar aqui, não chorei dessa vez, hein, rapaziada, mas, mano, é um bagulho muito sentimental mesmo, eu não tenho nem como imaginar, mano, perder a mãe, tá ligado, mano, minha mãe é viva, graças a Deus, e tipo, eu me coloco na situação do Kian, mano, imagina, velho, tá ligado, você perder a sua mãe, que tá sempre ali com você, mano, direto, pai, eu não sei detalhes, né, da forma que foi, assim, né, mas pelo visto, pelo que ele falou ali, radioterapia, tal, não sei se foi em relação a algum câncer ou alguma doença do tipo, de qualquer jeito, mano, é horrível você perder a mãe, tá ligado, é um bagulho, é uma dor imensurável, acredito eu, mano, então, eu entendo o Kian, né, mano, um pouco do que ele deve passar em relação a isso, tá ligado, mano, absurdo, esse som aqui, muito sinistro, mano, com aquele coral ali, tá ligado, com as vozes ali, não sei se são vozes femininas, acredito eu que sim, mas são muitas vozes que dão aquele climão de coral mesmo, tá ligado, mano, um absurdo, produção brava que, pô, começou ali no piano mesmo, porque o bagulho já, pum, quando toca essa nota aí, mano, eu não sei se ela é uma nota mais baixa, não sei se ela é ali pro dó, é, ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido, que é um pouco mais baixa, que traz aqueles sentimentos, tá ligado, quando a nota, ela é a mais alta, tipo, sol, mi, ela é a mais feliz, ela é a mais pra cima, tá ligado, quando é uma nota mais baixa, ela já vem mais nesse, nesse clima, assim, de som pensativo, tá ligado, mano, um bagulho mais, pum, ali, de boa, entendeu, pegou a visão, e um bagulho que eu achei muito doido aqui no som do Kian também, foi a forma que ele levou a voz, mano, tá ligado, eu vou deixar um pouco aqui pra vocês, porque ele foi bem cantando mesmo, tá ligado, se liga. Mãe, hoje parei pra pensar em tudo que você está passando, que nessa dura vida a senhora continua lutando, com um sorriso no rosto mesmo, preocupada em mente, se fazendo de forte, pra não chorar na minha frente, a notícia veio à tona e pegou todo mundo de surpresa, E a força que você tem é o gás que vem pra minha caneta, e que me faz pensar bem, antes de trocá-la por uma bereta, não chapar de emoção, indo parar dentro da penitência, primeira sessão de quimioterapia, maior sofrimento, lágrima no rosto, mesmo estando distante, eu acompanho todo o seu esforço, lágrimas de choro se transformam em sorrisos de alegria, quando chegou a sessão final da sua última radioterapia. Aí ó, tá ligado mano, então ele falando da sua radioterapia e tal, provavelmente foi um bagulho nesse sentido, entendeu mano? Cê é doido mano, absurdo mano, e não dá nem pra parar no meio assim, tipo mano. E eu ia mostrar um pouco ali, só pra mostrar um pouco que ele cantou, mas tem que ouvir um pedaço assim mano, porque o bagulho envolve, sei lá, mó brisa mano. Pesadíssimo esse som aí, muito sentimento na caneta aí do Kian mano, não tem nem palavras mano, o moleque é um poeta nato, que inclusive mano, eu gosto muito dele, do posicionamento dele, nas redes aí, tá ligado mano, lá no Twitter principalmente, que ele fala mesmo o que tem que falar, poucas ideias, bate de frente com os boys, e é isso mesmo, sem massagem neles filho. O Kian é um moleque muito monstro, quero presenciar um novo show dele, porque mano, eu gosto de deixar registrado aqui, que no primeiro show dele, o primeiro show que ele fez na vida, eu acho, né, porque como o Kian e tal, foi o primeiro show que ele falou, eu tava lá mano, tá ligado? Foi antes de começar tudo, inclusive, foi o último show, antes da pandemia começar mano, foi um bagulho do Curirim com vida e tal, teve NGC Daddy, Borges, MD Chef, e aí teve o Kian também mano, eu fiquei muito feliz, pena que veio a pandemia, mas aí já voltou, o bagulho já tá estralando, já e o moleque tá grande mano, o moleque tá gigante filho, não é grande não, o moleque tá gigante, e é só progresso mano, o moleque é abençoado, e é isso mesmo, certo Kian? Satisfação total meu mano, Deus te abençoe, e vamos pra cima, certo? Esse instrumental aí mano, boladíssimo mano, que deve ter sido tocado em várias paradas assim, ele foi feito pelo Uau, Certo meu irmão? E a mixagem e masterização feita pelo Musão, DJ Musão, manda pra ela seu filho da... Direção do videoclipe aí, Lucas Z3 meu irmão também, certo? Da família aí dos Z3 aí no mundo, certo meu irmão? Por enquanto só tem eu e ele, mas tá tudo bem, aí já é uma família, certo meu irmão? Satisfação total aí, e é isso mesmo rapaziada, fica esse convite bolado, pra você ir dar aquele confere, aquele fortalece lá no som do Kian, mãe, firmeza? Tá em alta inclusive, há 22 nos vídeos em alta, só progresso, e vai que vai, firmeza? E essas são as minhas considerações, se você curtiu, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker, segue a gente aí nas redes sociais aí, que o movimento acontece meu filho, e vamos pra cima aqui, em breve tem mais reactions, em breve tem mais análises, daquele jeitão moleque doido, é nóis!